E o programa participou também de uma festa muito bonita. Foi o aniversário de Bete Avena, ela que comanda a marca Eva Bela. Acompanhe! Bete, feliz aniversário primeiro, né? E que festa linda e que filho e que filha lindos que você tem. Quanto amor que essa menina tem, né? O que te proporcionou essa festa gostosa, né? Nossa, Malu, eu fico assim, é um dia muito especial e eu estou feliz. Graças a Deus, Deus me deu assim, os filhos que eu sempre desejei. Sabe, pedi muito a Deus que me desse filhos perfeitos, saudáveis, humildes, trabalhadores, com bastante saúde. E Deus me deu tudo isso. E me deu meus netos. Então a minha família é a minha base, é tudo para mim, é tudo para mim. E hoje é um dia muito especial para mim. Estou aqui reunida entre os meus familiares, os meus amigos. Isso para mim não tem preço. A amizade para mim não importa o tempo que você não vê. O que importa é que você, amigo, gosta de amigos, né? Então é o que você traz no coração. Não tem pessoas que eu não vejo a tempo. Mas, assim, hoje foi o momento da gente se reencontrar. E a sua filha falou que você sempre protocolou uma festa, que você reunisse todos, que a sua vida se chama trabalho. Que foi cuidar deles, que você cuidou deles sozinha, sempre? Sempre, sempre. Desde oitavo mês de gravidez, que eu cuido dos meus filhos sozinha. E consegui fazer deles homens de bens. E trabalhando com você, isso que é mais gostoso ali na Eva Bela. Em família, em família. Eva Bela é minha vida. Eva Bela, para mim, é tudo na vida. Amo, respiro Eva Bela. Respiro Eva Bela. Feliz aniversário. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu agradeço. Minha parceira, já há alguns anos, só elogio todos os momentos difíceis que eu passei. Ela ficou do meu lado. E sempre do meu lado, sempre me apoiando. E mulher que eu amo, né? Já estamos aí há quase dez anos juntos. Parece que foi ontem. Amor, feliz aniversário. Mais um milhão de anos com uma festa linda dessa e eu do seu lado. Te amo. Beijo. Na verdade, esse é o meu presente para minha mãe, né? Essa festa. Em princípio, ela queria uma festa menor. Tudo. Eu falei, não, você merece a festa, mãe. Então, nós decidimos fazer essa grande festa para todos os amigos, familiares. Ela não via alguns há muitos anos. Então, esse é o nosso presente para minha mãe hoje. A Eva Bela hoje é uma empresa familiar, né? Onde os donos são minha mãe e meu irmão. Eu trabalho com eles, né? E o relacionamento é constante. Então, a gente trabalha 24 horas juntos, né? E é ótimo. Minha mãe é chefe do estilo. Eu, diretora da empresa. O Lucas, diretor comercial. Então, a família é sempre reunida. E nossa sintonia é muito boa. Nós três juntos. Tua mãe começou mais de 30 anos atrás, estava andando com moda. Bom gosto vem de família? Sim, o bom gosto vem de família. Minha mãe, muito jovem, começou no ramo, né? E hoje a Eva Bela está completando 15 anos com ela à frente da empresa. Então, é muito orgulho para nós essa data de hoje. Bom, e agora vocês estão com uma marca nova também, que eu já fiquei sabendo, né? Sim, a Candy veio para inovar o mercado. A Candy é uma marca para um público mais jovem, né? Para a menina que vai para a balada, para a festa todo dia, né? Então, é uma roupa bonita, bacana, descolada e que está vindo com tudo para inovar esse mercado. Bom, agora chega de negócio e vamos falar um pouquinho da Bete e desejar feliz aniversário. Mãe, eu te desejo toda a felicidade do mundo. Você é meu orgulho, minha inspiração. Te amo infinitamente. Parabéns. Bom, em fevereiro o Espaço Vitória completa dois anos aqui na nossa cidade. Está lindo, Alan. Muito movimentado. Muito. Credibilidade que a gente conquistou da cidade. Os clientes que estão vindo cada vez mais procurar pela nossa comida, que é o nosso diferencial. E é claro, o atendimento que a gente vem melhorando desde o ano passado para esse ano, que a gente dobrou a quantidade de festas no Espaço Vitória. Eu só tenho a agradecer a Rio Preto, a nossa cidade, que nos acolheu e acreditou no trabalho do Espaço Vitória. Porque se não tiver a credibilidade dos clientes, a gente não segue em frente. E isso nos dá forças para querer cada vez crescer, cada vez ser melhor, cada vez entregar o que o cliente quer. É entregar uma festa gostosa, ter um lugar acolhedor, aconchegante. Eu diria uma outra vantagem também que você não citou. Nós estamos dentro da cidade, né? Localização. Sensacional. Dentro de Rio Preto, fácil acesso, perto de vários hotéis aqui que facilita acomodações para quando vem convidados de fora. Nós temos estacionamento próprio e sem falar da nossa cozinha, que é própria. Bom, ela aproveita a nossa visita e deseja aí para os teus clientes um feliz 2018, né? Porque o ano está acabando, né? Com certeza. Agradecer pelo 2017 e desejar a vocês muitas alegrias, muitas comemorações, né? Que a gente venha comemorar 2018 várias vezes aqui em nossa casa. Estamos de portas abertas e um ano repleto de muita saúde, alegria e felicidades. Para você, Malu, para todos os clientes, para todos os nossos amigos e parceiros que trabalharam com a gente em 2017. Malu, para todos os nossos amigos e parceiros que estão aqui em 2017.